A LQB afirma, teria ideal para a da Cade, hein? A ideal é a Proa 200. 200 para a da Cade, 3 mil pés, esperas padrão ou não padrão? Esperas com curvas da direita e a seu critério. Curvas da direita, espera só, a LQB. Controle para o Alegre, uma boa, Papatango Lima, Quebec Zulu, tá ciente da informação uniforme. Papatango Lima, Quebec Zulu, contato radar, ingressando na terminal, confirma intenções. Papatango Lima, Quebec Zulu, tá na vertical da posição Taquari, mantendo 3,500 pés, tá prosseguindo para Porto Alegre, para a toca remetida. A gente Lima, Quebec Zulu, mantém a polícia de Alisson, ingressa na rota central, repórter o Guaíba. A gente vai manter a rota central, repórter o Guaíba. O Índio, uniforme, novembro, missão, acompanhar de novo. Papatango, Índio, no final de novembro, serviço radar terminado, coordenando 315, bom trabalho. Vídeo, novembro, 315, bom trabalho. Papatango, acho que o Salióxico é autorizado direto ao Dourado, já visual com o mesmo? Visual com o mesmo, associa de Alisson. Tente, serviço radar terminado, coordenando 315, 025. Bom, no 125, decimal 4, backup, 124, decimal 4, have a nice place. Bom, no 125, cenário 4, 5 de novembro, no 500, perto da Praça da Restinga, necessária de informação. Colô Azul 4206? Secondary 124, decimal 4. Seria possível a gente tentar uma saída Omni, senhor? Azul 4206? Saída Omni para o Azul 4206? Seria possível? É, podemos solicitar. Ok, vou aguardar, obrigado. 1-5902, Curitiba, mantém flight level 370. Linha e mantém pista 1-1. Linha e mantém, foi 0-2-9-0-1. 1-5902, contact 1-2-8, decimal 4, 5, backup, 1-3-5, decimal 8, 5. 1-2-4 3-9, leve pista à sua esquerda, após vibrar a pista, chama o salo para o Alegre, 1-2-1-2-1-9. Esquerda, 1-2-1-9, conota 3-1-2. 1-2-1-2-1-2. 1-2-8-4-5. Azul, aguarde. 1-5902, mantém flight level 370. Azul 8-7-4-1, desça a via chegada para o nível de voo 1-1-0. Azul 8-7-4, posição de número 8, o gol, 1-2-1-2. Terça aérea 2-9-0-1, quando pronto, autorizado a decolar, pista 1-1-1, vento 1-1-0 graus com 2-0-9. 1-1-0 graus com 2-0-9, tem nível de decolagem, final 11, terceiro aérea 2-9-0-1. 3-1-3-7, autorização para Congonhas. 3-1-3-7, autorizado Congonhas 3-5-0, rota do plano, sobe via Corgo 2-Alpha, transição Alar. O transponder 3-2-7-2, controle 1-2-0-1-0-4-5. Para São Paulo Congonhas, com a saída Corgo 2-Alpha-Under, transponder 3-2-7-2, controle 1-2-0-1, pronto para o pushback na 11. 3-1-3-7, cotejamento correto, aguarde para o pushback. Aguarda. 4-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0, contato radar, Luba e Anísio 2-Alpha, nível de voo 4-0. Controle Porto Alegre, 1-2-0-1-0-1-0. Rápido C achter-arda-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0,4-1-0-1-0-1, poleios, 9-1-0-1-0-1-0-1. . 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 Mais 10 minutos, deixe marco. Sente grato. Sente grato. Sente grato. Via chegada para o nível de voo 1, 1, 0. Sente grato. Sente grato. Sente grato. BR196, Guarquia, Nação, Católica, Nojo. Papapão, Guarquia, Série Quebec, complete curva direita direto Vamó, descendo para 2700 pés, e chave estabilizado. Zero graus com 209. E decolagem no 404. A ideal é 050. 050. Estamos coordenando com a Torre Canojo, aqui da Torre Canojo, só minutos. Torre Canojo, no 85. Torre Canojo, boa tarde, Papatão, Guarquia, 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 Série Quebec, Papatia, Bravo, Lima, Vitor, a linha, eu mantenho. Lima, tem, Maralho, Lima, Vitor. 1 no 30 graus, 209, QNH 1 no 020. Opiado, reportado, estando, Guarquia, Guarquia, 4, decolado aos 4, 5, chame o controle Porto Alegre, 1 no 20 decimão, 1 no. 2 no 1, o 1 no 404. Obrigada. 426, guarda. 426, confirmando, vai aguardar. O azul 4206 vai aguardar. 1.500 pés. 1 no 404, contato radar na decolagem, suba 100, restitua o número de voo 390, saia da Corroco 2 Alfa, da Sangue Bip. 0, pronto, chame a torre no outro decimal. 390, 1 no 404. 390, sem instruções, 1 no 404. Algo 1 no 3, acho que está no final. 1 no 504. Obrigado.